Amém, eu estou sentindo o fervor do Espírito Santo, amém, o Senhor ouviu a minha oração, Ele é fiel, nós oramos aqui de madrugada uma semana para essa festa, Sexta-feira foi uma benção, Deus salvou quatro almas, ontem foi uma benção, não coube o povo aqui, O anexo ali ficou lotado, hoje e durante a manhã uma escola bíblica com mais de 200 irmãos, A tarde eu não estava aqui, mas lá de casa eu estava deitado e sentindo, pastor Madel, a presença de Deus, E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco, Eu quero pedir ao meu amigo pastor Emanuel Luiz Buenbas, estou de pé, não sei se a pastora Lúcia, Ah, vem, aí fica de pé pastora, vem a pastora Lúcia, está lá atrás, os irmãos de banheira, fica de pé por favor, Fechou a igreja, tirou o culto lá hoje para estar aqui, Irmãos de Novo Planalto, não tem culto domingo próximo, o culto será lá na mangueira, sábado e domingo é lá na mangueira, Tá bom? Então queriremos, és bem-vindos em o nome de Jesus, Jesus vos ama e nós também, Deixa eu dar bem-vindo aqui ao pastor João Anacreto e os irmãos de Padiolândia, está aqui, Os irmãos de Padiolândia, está aqui o irmão Davi, esposos e irmãos que bênçam, né? Vamos dizer bem-vindo a eles que diremos, és bem-vindo em nome de Jesus, Jesus vos ama e nós também, Pastor Brenner, Monte Azul, Pastor Elbiani, fica de pé, eu quando eu vou num culto que alguém apresenta eu e a minha esposa, Eu volto para trás, sabendo hoje eu vou morar, porque pastor não é pastor sem pastora, Nós temos um erro muito grande, isso apresenta o pastor, a coitada da pastora que passa o terno do pastor, Que olha essa gravata não está torta, né? Que às vezes puxa a orelha do pastor quando ele fala demais, ajudando, e não tem respeito com as pastoras da igreja, Acho interessante isso, mas eu gosto de apresentar as pastoras, vamos dizer bem-vindo aos irmãos de Monte Azul, Fiquei de pé, falei que bênção, o dia que tiver festa lá, nós fecha aqui para ir para lá, viu? Eu sou assim, igual o pastor Valdir, me atira, eu atiro lá também, né? É bênção, tá bem? Vamos dizer bem-vindo a eles que diremos, és bem-vindos em nome de Jesus, Jesus vos ama e nós também, A todos os irmãos da nossa sede, fica de pé por favor, os irmãos da nossa sede, Está aqui o pastor Valdir, Rodrigo e Júnior, os irmãos da sede, ali as irmãs, mais irmãos, O livro da Universidade, com certeza vai chegar mais alguém, né? Vamos dizer bem-vindo, és bem-vindos em nome de Jesus, Jesus vos ama e nós também, Os irmãos da Temadureira de Firminópolis Que congrega com o pastor Eduardo Fica de pé por favor Aqui o irmão Iris, a irmã Telinha Mais irmãos ali Que bênção de Deus Vamos dizer bem-vindos? És bem-vindos Em o nome de Jesus Jesus os ama e nós também Onde está a irmã Osmarina e a irmã Teresinha? Ah, está ali, que bênção Vamos dizer bem-vindos? És bem-vindas Em o nome de Jesus Jesus os ama e nós também Os irmãos Esse aqui é mais do que um amigo, viu? Pastor Deusair Aqui o pastor Deusair A família, né? A pastora, fica de pé também Todos os irmãos de São Luís do Botisbelo Fiquem de pé por favor Que bênção ter-os aqui, né? Pastor Deusair Nós somos parceiros há mais de 15 anos Isso é bênção de Deus Esteve aqui no final de uma campanha Até hoje o povo está alimentando Aí assim que assim traz O pastor de novo, né? Amém? Vamos dizer bem-vindos? És bem-vindos Em o nome de Jesus Jesus os ama E nós também Pastor Célio de Pedrinhas Está aqui o pastor Célio Os irmãos de Pedrinhas Que acompanham o pastor Célio Está aqui Está ali os irmãos Deus abençoe Irmãos, quem nunca foi Numa festa das Pedrinhas Quem nunca foi Numa festa lá Levanta a mão por favor Nunca foi? Irmãos É uma tradição A festa de Pedrinhas O ano que vem Vocês vão Em nome de Jesus Tá? Vamos dizer bem-vindos? És bem-vindos Em o nome de Jesus Jesus os ama E nós também Pastor Carlos Ali do setor Parque Ianguera 2 Em Goiânia Vice-pastor ali Pastor dirigente ali O pastor Valdir A missionária Eunice Santos Não estão conosco aqui Desde lá da Mangueira Eles Toda festa Eles fazem uma caravana Enchem o ônibus Vem pra onde a gente está Né? Adorar a Deus Hoje trabalhou muito Pra Jesus aqui Ministrou a escola bíblica Né? E teve o período aqui da tarde E é benção Todos do Parque Ianguera 2 Se colocam de pé Por favor Tá aí irmãos Ó Tá aqui desde ontem Traz barraca Posa Dorme em todo Quanto é lugar Viu? Pastor Valdir É aqui Acabou que É roceiro É simples É benção de Deus Ele vem E vai vir Uma só lugarzinha Que se pensar Pode ser O chão Né? Uma cobertinha Só na rua Aí você fala Vamos comer ali Pastor Não Vou comer Juntan Eu vou comer Juntan Juntan É mais importante Esse lado Em novembro Nós vamos lá Se eu não der conta De encher o olhos Eu vou chamar Aos irmãos Da nossa Combregações Vamos dizer Bem-vindos És bem-vindos Em o nome De Jesus Jesus Os ama E nós Também Deixa eu dar Bem-vindo aqui Também ao meu amigo Pastor Lindomar Dirigente Aqui também Em Goiânia Campo de Campinas E fala o setor Residencial Itaiangá Vem ontem Vem ontem Vem ontem também Só vai embora Depois de terminar O culto aqui Posaram aqui também Uma grande caravana E nós estamos Marcando para estar lá Também Vem irmãos Dia primeiro É o primeiro Domingo de outubro Se nós não tiver Nenhuma programação No campo Nós vamos fechar A igreja aqui Para estar lá No pastor Lindomar Em nome De Jesus Cristo Tá Vamos dizer Bem-vindo Que diremos És bem-vindo Não, não, não Pelo amor de Deus Peraí, desculpa Os irmãos que acompanham A caravana, né A pastora Cadê a pastora? Levanta a mão Tá aqui a pastora Eu não apresentei O pastor Carlos Porque ele ainda Não é casado Né, pastor? Casado só com Jesus Nós temos pastor No campo de turban Também que é assim Casado só com Jesus E é uma vez Amém? Vamos dizer Bem-vindo És bem-vindo Em o nome de Jesus Jesus os ama E nós também Amém? A pastora Do pastor João Anacleto Tá aí, viu? Ah? Ela tá aqui Com os irmãos Connosco aqui Lá na pastora Deixa eu pedir aqui também A banda Renovação Aqui esse pessoal Aqui esses meninos de Deus Né? Uma benção Os irmãos Quando vê esse pessoal Chegando Eles já falam assim Ei, meu Deus Hoje vai ser fogo, né? Aleluia Vamos dizer Bem-vindo a eles Irmãos Que diremos És bem-vindos Em o nome de Jesus 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 Os ama E nós Também Glória a Deus Com alegria Eu quero dar bem-vindo A meu amigo Presbito Irmão João Leal E a irmã Lucinha Fica de pé João Leal É aquele que vem Enfiado pra nós Nós pagamos Quando dá conta Né? E vai indo É benção Vamos dizer bem-vindo És bem-vindo Em nome de Jesus Jesus Os ama E nós Também Aleluia Eu apresentei Apresentei Não vou me errar Não, né? Deixa eu dar bem-vindo Aqui Com muita alegria Aqui Ao pastor O Hélito De Amorinópolis Fica de pé Pastor Por favor As cantoras Né? As irmãs Ana Paula Que benção É o esposo De vocês Da irmã Fica de pé Eu falei Pastor Hélito Pastor Hélito Deus está realizando Um sonho No meu coração Né? Sempre eu vi o senhor Ministrando nas pedrinhas A minha família Falava assim Traz o pastor Hélito Traz eu E nós tentamos Muitas vezes Não dava certo Mas esse ano Deu certo Graças a Deus Né? Amém? Vamos à igreja Com alegria Receber É o pastor Hélito Vai ser o ministrante Da palavra As irmãs Que vão estar cantando Daqui a pouco Com alegria E o que diremos És bem-vindas Em nome de Jesus Jesus te ama E nós também Jesus te ama E nós também Pastor Hélito Jesus te ama E eu também te amo Graças a Deus Eu quero com alegria Irmãos Dar bem-vindo Aos nossos irmãos Do Santo Antônio Onde estão os irmãos Do Santo Antônio? Ali que benção Estiveram conosco Aqui os dois dias Voltaram hoje É benção Vamos dizer bem-vindo És bem-vindos Em nome de Jesus Jesus os ama E nós também Irmão Edivaldo Constantino E família Onde está? Irmão Edivaldo Ah, está lá atrás É benção de Deus Irmão Edivaldo Deus abençoe vocês, tá? Vamos dizer bem-vindo A eles És bem-vindos Em nome de Jesus Jesus os ama E nós também Agora eu quero com alegria Da bem-vindo a todos Nossos amigos Do Evangelho Irmãos Que residem aqui Em Novo Planalto Eu quero receber vocês Eu quero pedir A irmã Fia Onde está a irmã Fia? Irmã Fia Eu vi a senhora Cadê a senhora? Cadê a irmã Fia? Está aqui Fica de pé Irmã Fia Eu quero pedir A dona Batia Mãe do irmão Júnior A ficar de pé Eu vi também A Suede E o seu Joaninha Fica de pé Por favor O Roberto A Tatiana E as suas filhas A família Fica de pé O Bruno Filho da irmã Divina Odete Está lá Fica de pé A dona Zilda Permaneça de pé Cadê a dona Zilda? Ah, está lá também Deus abençoe O Maurício E a dona Geralda Cadê o Maurício Meu amigo? Maurício Aí menino Eita glória Deus é bom Deixa eu pedir também O Valdijan E família Que são parentes Da irmã Maria Eduarda Esse pessoal Eles trouxeram Um negócio para nós aqui A gente tem que tomar Muito cuidado, né? Uma leitoa Para a gente comer E a bicha Era tão bonita Que alguém cria Falou Pastor Está bom de deixar Ela para criar Falei, tá com a bata Meu Deus Foi para nós comer Né? Amém? Deixa eu pedir mais alguém aqui Fica aí O Lucas Onde está o Lucas? O Lucas O Lucas Que bom, Lucas E também A Nessinha e os netos Onde está? Está aqui Fica de pé A Nessinha Por favor Olha aqui Criançada bonita, né? Ah, nós tivemos ali Na casa da senhora Uma mãozazinha Que bom que a senhora veio Oh, que alegria Que alegria Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus sabe Do esforço da senhora Deus sabe Vamos dizer bem-vindo A nossos amigos Vamos Espera aí só um pouquinho A dona Zilda Aqui eu falei Falei Ela está lá É Vamos dizer bem-vindo A eles que diremos És bem-vindos Em o nome de Jesus Jesus Nos ama E nós Também amamos vocês Fique à vontade Vocês estão no melhor lugar Que é a casa Do Pai Eu acho que eu apresentei Todos os irmãos, né? Graças a Deus Deixa eu pedir aos irmãos Da igreja De novo Planalto Que estão aqui dentro Assim colocar de pé Todos de novo Planalto Fique de pé Por favor Todos que congregam aqui Todos que congregam Conosco Tem muitos irmãos Que estão Que estão trabalhando, né? Por isso não estão aqui Mas é uma alegria Tê-los aqui conosco Tem irmãos que estão Olhando o banheiro Outros estão na conselha Com certeza Deus tem uma palavra Para nós E eu pedi vocês Para ficar de pé Porque talvez No final Eu possa esquecer Mas eu quero Agradecer a vocês Por tudo que vocês Fizeram para Deus Nesses três dias Aqui A minha esposa A pastora Vilma A minha filha Beatriz A minha netinha Alia Meu genro Carlos Que Deus abençoe Que Deus abençoe Toda a igreja Aos meus obreiros Homens de valores Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus continue Abençoando as nossas vidas Amém? Podem se assentar E eu devolvo aqui A irmã que está Na direção Aleluia Glória a Deus Antes um pouquinho Pastor Isaac Chegou depois Da apresentação Justamente com Pastor Cordeiro Além da nossa sede, né? Estamos aqui conosco E... Ah! A pastora Fica de pé, menina A Denise Benção de Deus Tem mais gente Esturbana chegando, né? Hoje tem culto Lá na sede Por isso muitos não vêm Mas eu vou falar Uma coisa, irmãos Nós vamos plantar lá Mas nós vamos plantar Já tem a ver Muita coisa, né? Já tem a ver Muito, né? Parece que eu sonhei Que eu falei isso Misericórdia Mas a gente está aí Para somar Para somar Nossas forças Alguém um dia A gente veio visitar Aqui, veio pouco Irmão Nós fomos visitar Uma igreja Pastor Cordeiro E ele tinha levado Muitos irmãos Na nossa festa Mas eu não envergonhei Com aquilo não Aí quando nós chegamos Ele apresentou E depois ele falou Assim, é A gente vai na festa Depois vem uns gatos Pingados na festa A gente O que é isso? Se vinha um irmão Se eu for com uma caravana E vinha um irmão De lá representando a igreja Eu sinto como se Toda a igreja Tivesse um conosco Aqui Né? Benção de Deus Ontem tivemos Muitos irmãos de Turbana Acompanhando O nosso pastor Presidente E nós vamos ter Festividade Dia 9 e 10 Lá na nossa cidade Nós vamos ficar lá Tranquilo Nós vamos aqui Estamos aqui para somar E fazer a obra de Deus Com alegria Né? Vamos dizer bem-vindo a eles Assim Vamos dizer bem-vindo És bem-vindos Tem o nome de Jesus Jesus os ama E nós também Meus irmãos assentados Meus irmãos Me pediram para falar aqui E eu precisava falar isso mesmo Nós estamos aí numa batalha Né? Até esse ano A gente ficou assim Faz festa ou não faz festa Dá conta ou não dá conta Falei Vamos fazer Depois que marcou Eu tinha perdido A noite de sono Nós construímos Esse calpão Quase 100 mil reais E aí nós estamos Devemos um pouquinho E fizemos essa festa Vamos dar refrigerante Falei Ah não vamos não Não dá conta não Aí Não vamos comprar refrigerante E vamos comprar Coca-Cola também Falei Então vocês que sabem Aí Nós estamos aí Com os bilhetinhos Vendendo De uma bezerra E uma Churrasqueira de ferro Se você interessar Nos ajudar Custa apenas 10 reais Você pode procurar Os irmãos que estão Lá no fundo Deste lado Aqui na mesa Tá No final a gente Vai estar fazendo Esse sorteio aqui Se você ganhar A bezerra E não quiser levar ela Nós vendemos aqui E passa o dinheiro Por Pix Hoje é fácil Não precisa nem Dar levar o dinheiro Passa o Pix E se ganhar A churrasqueira Aí Qualquer coisa Se for preciso De lá levar Você compra a carne Vai levar a churrasqueira E assa junto Amém? Então está feito assim Se você sentir No coração Vai lá Compre e ajude Na obra de Deus Vamos devolver Para a irmã Pastor fala demais